PEDRAS BOROAS Porquê? Porque se repararem aqui no formato delas fazem lembrar uma broa bem cozidinha naqueles formos como antigamente e isto é provocado por erosão às grandes imunitudes térmicas que esta serra tem e digo-vos uma coisa amigos este percurso nesta altura está espetacular boas fragrâncias que se espalham aqui no alho as giestas, lindo lindo, 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 lindo de vez em quando vimos aqui o gado da raça arauquesa mas fiquem bem e até à próxima